Pois é, meu bem, mas por exemplo, pra você fazer uma limpeza de pele, você precisa fazer emoliência, né? Como é que você faz essa emoliência? Você utiliza tretanolamina? Se utilizar tretanolamina, não pode, tá? Se você não tem um emoliente sem tretanol, fantástico, tá? E se o médico também, se o médico deixa você fazer, olha gente, pelo amor de Deus, né? A gente nunca pode passar por cima da autoridade do profissional médico, Porque qualquer intercorrência, qualquer besteira que acontece com esse povo, a corda sempre vai arrebentar do lado mais fraco, que adivinha? É o seu, tá? A tendência vai ser culpar você, o seu procedimento, então sempre que tem grávida assim, eu, ó, traga a liberação do seu médico Mesmo que a minha trieta, que eu não use trieta, né? Mesmo que eu não use alta frequência nessa grávida, tá?